Música Depois de duas semanas da aprovação da demissão pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o ex-procurador-geral de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bandarra, retornou ontem ao trabalho e já recebeu um lote de processos na área criminal. O conselheiro Luiz Moreira, relator do processo administrativo e disciplinar, que concluiu a participação de Bandarra em crimes de concursão, corrupção, vazamento de informação e extorsão, ainda não encaminhou a decisão tomada no último dia 17 para publicação do Diário da Justiça. Dessa forma, as penas administrativas ainda não estão em vigor, o que não impede Bandarra de exercer o cargo. Música 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 Música